Estamos começando mais um hoje, casos de pedagogia, hoje está imperdível, nossa está incrível, vamos receber ela, que diz, minha amiga se acha a Beyoncé pedagógica, vem para cá Janete, vamos receber, palmas para a Janete. Oi Cristina, então menina, eu vim aqui para realmente falar para essa pessoa, que vai depois, infelizmente vai estar aqui, porque ela se acha para se pôr no lugarzinho dela, mal educada, não cumprimenta ninguém, sabe, se acha a Beyoncé pedagógica, mas ganha a mesma coisa, ganha as mesmas moedas que a gente ganha, ganha os mesmos, sabe, sofre as mesmas sofrências, aguenta os mesmos capirotos que a gente aguenta, limpa as mesmas bundas que a gente limpa, cata os mesmos piolhos que a gente cata, ou seja, não sei de onde vem essa coisa dela se achar uma coisa que ela não é, então eu gostaria de aqui, falar para ela se pôr no lugarzinho dela, bebê, porque ela não é nada disso do que ela acha que ela é. E agora vamos receber a amiga que diz, eu não me acho, eu sou, eu deixaria Piaget no chinelo. Vamos receber ela então, vem para cá, Ingrid. Então Ingrid, me diz, o que você pode me dizer depois de tudo que você ouviu que a Janete falou de você? Então, Cristina, eu nem iria vir, eu nem iria vir porque eu não ia me rebaixar a discussão, mas vim para ouvir o que a minha colega tem para dizer, assim, eu me garanto pela competência. Nossa, ela é a gabaritada, ela é a pessoa com essas referências que ela falou. Se ela é tão boa assim, Cristina, por que ela não está dando aula em Harvard? Por que ela não está dando aula lá para os... Por que ela está aqui na escola pública com a gente, sofrendo as mesmas coisas que a gente sofre? Já que ela é tão boa, o que ela está fazendo nesse plano com a gente, nesse plano de extra, que sofrendo as mesmas coisas que a gente sofre? É, realmente, eu não vou ficar me equiparando, sabe, me colocando no mesmo nível que as outras. Desceu o meu nível? Desceu, você já está aqui embaixo, a gente está tudo no térreo, meu amor. Você acha que você está na cobertura? Desce esse elevadorzinho, querida. Desculpe, é que eu sou bilíngue, então eu acabo, às vezes, falando com até um pouco de dificuldade em português. Sabe, essa maneira, sabe, grotesca, essa maneira, ai, da ralé pedagógica desse povo que... Isso me assusta, sabe, ela se acha e eu acho que ela tem que se colocar no lugar dela. Senão o negócio vai ficar feio, senão vai voar EVA no olho de alguém. Minha querida, eu não estou me achando, minha querida, eu sou, eu não preciso me achar, eu sou. Sabe o que é você ser? Eu sou, querida, você entende? Eu brilho, eu tenho a minha luz própria, eu pego realmente a turma, eu consigo gerar uma diferença na turma, eu consigo gerar um processo de aprendizagem, eu consigo com técnicas. Parece que ela pega qualquer aluno, pega o pior aluno do mundo, do submundo, aquele de seis anos que já tem luzes, sabe, que não tem um futuro e ela transforma ele no Rodrigo Hilbert, pedagógico. Uma criança que faz a própria carteira, uma criança que prepara a própria merenda, pesca o próprio peixe do lago que nem existe, um lago que a criança fez na escola. A criança cavou um lago, botou, nasceu a criança, pelos alunos dela, do jeito que ela fala, nossa senhora, mas eu, aí que vem, né, aí que você vê que a verdade vem. Porque daí eu já peguei turma que era dela, e quando você pega a turma que era dela, você vê que a turma que era, é, os mesmos abduzidos dos outros, os mesmos capirotos, e continua a mesma coisa, você vê que não houve essa transformação, que ela fala, que transforma. Isso aí é, ó, ó, isso aqui, ó, 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 garganta, 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 sei que ela quer, sabe, se fazer na frente dos outros. Cristina, você me dá licença, eu não ia discutir, eu vim aqui pra conversar, mas já que o nível, eu acho que o nível, sabe, do meu programa seria um Discovery Channel, eu, eu me vejo no Discovery Channel, eu não me viria, não, desculpa, com todo respeito, Mas eu não me imaginava que, sabe, isso aqui pra mim é nível do ratinho Mas já que é pra fazer ratinho, meu amor Já que é pra descer do salto Eu arranco o salto e esfrego ele no seu olho Eu pego a minha bolsa da Vitória Secrets E pico você inteirinha e coloco lá dentro Você tá no mesmo nível que a gente Olha você aqui, ó, ó Tá vendo o que é isso, ó Ó, ó Se acha, meu amor Se procura e se acha Você quer ver a Beyoncé Barraqueira? É isso que você vai ver, tá bom? Tá bom? Então tá, então vem É isso que eu tava esperando Então é isso que eu quero encher a sua cara De fazer você pegar testado Com, sabe, precisar te pegar testado Não vem mexer com quem tá quieta, não, querida Não vem mexer com quem tá quieta Sabe, oh, oh, my God, oh, oh, my God Oh, bilingue, africasse Fuck you, fuck you Fuck you Nossa, você é muito povão, né Olha, vamos lá Let's go Let's go with me Jei Zé Arruda Jei, você é povo Jei Zé Arruda, querido Você é povão Você quer chamar atenção Ok, ok Minhas, vamos agora Ouvir a palavra da nossa psicóloga, né Pra ver o que ela tem pra dizer pra você Eu adorei Nossa Então, Janete Então, Janete Eu entendo A sua posição Eu acho que você tem que tentar se controlar um pouco mais Porque às vezes você tá certa no argumento Mas na maneira que você coloca Você acaba perdendo um pouco da razão Então, de repente, colocar de uma maneira mais ponderada Tá E você, Ingrid Eu acho que você Falta essa Sabe, essa humildade mesmo De você tentar Se adaptar ao meio em que você tá Eu acho que quando você é competente Você tem que reconhecer que você é mais competente Licença, Cristina Eu posso me retirar? Eu posso me retirar? Nossa Ai, o ar-condicionado Ai, eu preciso Com licença, tá Licença Tchau, plateia Enfim Tchau Não vou Mas, enfim Agora ficou, né Muito claro E, enfim, Janete Parabéns Fica desse jeito A Ingrid, sabe Tem que Ah Às vezes é falta de, né Seis minutos Mas Isso aqui conta também Não queria entrar nesse mérito Mas Isso aqui, às vezes, não é só problema De Às vezes que falta também É Né Falta sentar longe Eu tava a ponto de exonerar por morte Mas, pelo menos, já tô saindo um pouco mais calmo Que já é positivo Né E é isso Mas tô Aliviada Pronto pros capiroto Então, vamos assim Fica aí com a gente Tá bom O próximo programa tá Imperdível Você não pode perder E o tema é Depois que minha amiga teve uma sessão pedagógica Ela está se achando Parece que nunca andou de rasteirinha E agora só vive no sal Então você não pode perder O nosso próximo tema Fica aí Beijo Tá bom Lembrando Oferecimento de Rivotril Tchau 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 Brasil Tchau 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 Tchau